Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje sou eu que estou começando o vídeo Porque hoje é o dia da vingança, sabe? A minha mãe sempre vem aqui me pegando desprevenido, né? Ela chega aqui gravando, filmando quando eu estou fazendo alguma coisa, né? Hoje é o dia da vingança Hoje eu que vou lá no ateliê dela pegar ela desprevenida Vou aproveitar essa deixa que ela já está bem tranquila lá em cima, sabe? Então vamos lá, vamos lá Tudo mundo quietinho, tá? Tudo mundo quietinho pra ninguém Ui, pusei Tudo mundo quietinho Pra ela não ouvir a gente, hein? Ó, vamos chegar lá nela E vamos ver Vamos ver, ó Ela está Ela está Costurando Você e companhia, né? É, as outras vieram, né? Tudo isso? É um susto, né? Ai, a primeira entrada é nem educação O que você está fazendo? Está me gravando? Eu estou Tá me gravando, ó, viu? Me deu um susto que você está dizendo que até caiu Oi Tava falando com o pessoal Ui Tava falando com o pessoal que hoje é o dia da vingança A senhora que sempre chega lá me pegando desprevenido Desce de chegar aqui te pegando desprevenido É, dentro Vai ter pouco Eu vou te pegar Ué Ué É só um troco do que a senhora faz Meninas pra fora Vai, vai Lá fora Vai, Safira Nem era pra elas entrar Vai, eu vou fechar Anda, Safira Vai Vocês ficam aí fora, olha lá Agora elas vão ficar ali olhando a gente Ai, ai E aí Ai, no O que a senhora faz? A gente vai acender a luz Pra que está meio escuro Ai, eu vou abrir a cortina Não mudou muita coisa Mas Já que você está gravando, né? Sejam bem-vindos ao meu ateliê Ao meu humilde ateliê Mostra aí, ó Dá um zoom Não repara as cortinas É porque eu ainda vou fazer cortina, né? Eu não mostrei a mesma Não roda muito rápido Não deixa a gente tonto Televisão ali, ó Ah, tem que ser Então, não repara as cortinas, tá? Eu coloquei só improvisando Porque eu ainda vou fazer a cortina pra cá Mas enquanto eu não faço, né? Eu improvisei aqui Deixa eu até abrir pra clarear mais aqui Já que vocês estão aqui no meu aluno Ai, Fabrício Não é fácil, não Então vou mostrar aqui Já que está aqui Eu não ia mostrar agora Porque Você vai mostrar eu subindo aqui? Está gravando tudo, é? Olha, aqui está improvisado Depois eu vou fazer uma cortina Bonitinho Vou colocar varão Mas enquanto eu não coloco Eu coloquei essa cortina Porque de dia o sol é muito quente Agora não está porque está entrando época de frio, né? Então friozinho E à noite fica tudo muito claro Então me incomoda Porque à noite aqui fica tudo claro Aqui dentro, né? Dá pra ver tudo Nossa, a senhora está invisível Por causa? Por quê? Está preta É por causa da sombra Ah, eu estou preta? Estou branca também Deixa eu abrir aqui um pouco Porque não vou mexer ali não Só vou segurar aqui, né? Só pra clarear então Não vai ficar escuro Aí, ó Melhorou, né? Eu estou deixando tudo fechado hoje Porque está um friozinho, olha Eu estou de casaco Eu só estava vendo Se o flash estava assim Ligado Eu só estou abrindo agora Depois eu fecho tudo outra vez Porque Eu estou Oi Tudo bom? O vizinho parou o barulho Então, olha Aqui é a minha mesa Que vocês já viram aí no canal, né? A gente fazendo Aí, olha aqui, ó Claro É lógico, né? Não era pra mostrar hoje, né? Porque tem muita coisa pra arrumar aqui no ateliê E o Fabrício sabe disso, né? Tem muita coisa pra ajeitar ainda Mas por enquanto está assim, né? É, e atrás das caras tem um arco-íris ali bonitinho, ó Olha É mesmo? É da janela É da janela Não, você vai ter que ir pro outro lado Olha lá Legal Então É Aí está assim por enquanto E depois eu vou ajeitando Ainda vou colocar uma outra prateleira aqui Vou colocar ali Tem um monte de coisa pra ajeitar ainda Tem as cortinas que eu tenho que colocar Ih, voltou Fazer o quê? Então é isso, olha Como que ficou aqui Os meus tecidos Eu tô colocando tudo nas caixas, né? Que é pra ficar protegido por causa de poeira Não mostra meu pé, hein? É normal Qual o problema? Ah Aqui é a minha mesinha que eu uso pra poder editar vídeo Deixa eu tirar um pouco do som É mesmo É porque com tudo fechado e a cortina não tava batendo som Culpa minha? É Culpa sua Aqui é a minha mesa onde eu fico Coloco minhas coisas, né? Pra poder fazer Minhas edições Minhas coisas que eu tenho que escrever É tudo nessa mesa aqui Aqui é minhas máquinas de costura Uma Outra ali O overlock E a outra tá escondida ali A outra tá atrás da televisão É porque eu coloquei a televisão aqui por enquanto Depois ela vai pra parede Né? Mas por enquanto eu deixei ela apoiada aqui Que é Eu fico aqui costurando aqui E aí eu coloco uma TV pra eu assistir TV, assistir um vídeo, né? É Não se sente tão sozinha É Ah, aqui a minha mascotinha que fica fazendo companhia Mascotinha Tá até confiante aqui que eu deixo ela pendurada Ela é a minha companheira aqui no ateliê Minha mascote Ai, ai Eu que fiz, gente De amigurumi Eu tenho aqui no canal O vídeo de amigurumi Não tenho ela Não tenho ela Inclusive eu tenho um coelho que eu comecei a fazer Aí falta ainda a segunda parte Do coelho Porque foi quando eu perdi o meu notebook E perdi todos os vídeos que eu já tinha gravado Aí agora eu vou ter que Regravar Fazer tudo de novo, né? É Fazer um outro coelho Pra eu poder gravar a segunda parte O problema é que eu tô com costura E tô sem tempo de fazer o amigurumi Agora é o bravo cantando Menos mal, né? E eu demoro pra fazer Eu não sou rápido Rápido, não? Eu não sou rápida pra fazer amigurumi Então eu tô sem tempo Mas eu ainda vou fazer o restante lá do coelhinho E aí eu fiz essa coisinha fofa aqui, ó Que é a minha Virou a minha mascotinha Então ela fica comigo Eu sento aqui E ela fica sentadinha comigo Então, gente, é isso O que mais que eu posso mostrar? Acho que já mostrei tudo, né? É, mostrou aqui em cima Mostrei, eu gravei Fazendo essas prateleiras Né? Prateleira Prateleira É, virou A gaveta virou prateleira Aí eu coloquei essas bagunças aqui Que já tá ficando bagunçado No dia que eu mostrei Tava arrumadinho, sabe? Agora já virou uma zona Aí eu coloquei aqui o meu A minha primeira bonequinha Que eu fiz de Eu pego Tem no canal A primeira bonequinha que eu fiz De biscuit na garrafa Então ela ficou aqui pra mim, né? Que foi minha primeira Tem um apego emocional, né? É E tem esse aqui também Que já tem no canal Que é aquele pote de papel machê Ó Que aqui tá os enchimentos Que eu tô deixando aqui Esse tipo de enchimento aqui Então eu deixo aqui Aqui a minha gatinha também Que tem também no canal A maioria aqui tem no canal Esse aqui também tem no canal? Eu mostro como eu faço Esse aí foi a Fabrício que me presenteou Com essa maquininha Aquele cachepozinho lá De lata tem no canal Esse aqui também tudo tem no canal Isso aqui tem no canal Isso aqui tem no canal Esse aqui, ó O sinicórnio Também tem no canal Isso aqui tem no canal Tudo tem no canal, gente Isso aqui também A maioria A gente gravando a A chegada do Do coisa Os porta-linhas também tem no canal Isso foi mais recente, né? É Então A maioria das minhas coisas Tá tudo no canal Aí eu coloquei assim Isso aqui que eu já mostrei também Eu não mostrei no canal Só falei só Como que eu fiz Esse coisa de pra botar linha Aí, olha O que que eu fiz? Eu acho que isso aqui Vocês não viram Eu pendurei esse negócio aqui Que a gente compra bem baratinho Esses cabidinho Cabide? É um tipo de cabide, né? Bem baratinho Comprei até um monte Tentei um monte pra colocar E Coloquei aqui E pendurei As minhas tesouras Minhas coisinhas assim, ó Fica mais A régua É Só que a régua depois vai pra um outro lugar Mas por enquanto tá ali Quanta tesoura? É É mania Quem costura, né? Acaba tendo Várias tesouras Aqui eu mostrei, né? Que eu coloquei esse negócio aqui Pra colocar os vieses Vieses? Os viés? Não sei Pra colocar viés Plural de viés Aí eu coloquei esse outro cano aqui Só tô aproveitando isso aqui Olha A mão francesa Né? E coloquei esse cano aqui Que aí aqui eu penduro o meu Papel termocolante Penduro algumas fitas Aqui a fita métrica também tá aqui Essas prateleiras vocês já viram, né? Que eu coloco aqui algumas coisas Eu coloco os retalhos Tudo separadinho Com cor Vizinho voltou Nossa Então é isso, gente Aqui é o meu cantinho da arte Aqui eu fico fazendo as minhas artes E é isso aí E agora eu tô costurando O Fabio chegou e eu tava costurando aí, ó Aqui, ó Eu estou costurando Eu tô fazendo Porque aqui eu tô passando Eu já passei o viés aqui Nessa peça Só que eu passei costura reta Tá vendo, ó? Então eu tô passando o zigue-zague Nela toda Porque como Não dá pra ver Ah, tem problema não Mas elas entendem o que eu tô falando Que aqui eu tô passando o zigue-zague No viés Porque é um viés muito fino Então eu fico com medo Da pessoa começar a lavar a peça E soltar o viés Então eu tô passando o zigue-zague Porque segura bem Aqui a capa do botijão Que já tá pronta É o que eu tô fazendo agora Acho que é só isso Fabício Tá com vergonha Todo mundo pode passar isso, garoto Ah, ali é o meu sacão de flocos Que é pra poder fazer as almofadas Os puffs Dá pra sentar em cima dele também Dá, mas não faça de novo Tá aberto De novo, tá, gente? Porque ele já fez isso Tá aberto Mas agora tá aberto Eu tô deixando nele Não faça isso Até o peixe de porta ali Foi a Sarah que fez, ó Foi É bem antiguinho A vassoura do lado Ah, tem que ter a vassoura pra limpar Escove isso aqui Ali o outro Aí eu coloquei assim mesmo Tá vendo? Só que aqui eu coloquei rápido Coloquei apenas com prego Eu não coloquei parafuso Só pra eu pendurar a vental Uma toalha que eu gosto de deixar aqui Eu gosto de deixar casaco E blusas Pra eu poder gravar Óculos Ah, só não tá no óculos ali Não tá Ali na mesa que eu tava usando Porque eu tenho arrumado um lugar Pra pendurar meus óculos Ainda não tem Então, gente Propaganda da Sky na TV Hã? Propaganda da Sky na TV Finge que não tá gravando É Ai, eu coloquei essa prateleira no alto Ali você já mostrou? Já Coloquei isso aqui, ó É tudo peças de pronta entrega Essas peças Peraí que será que eu sigo lá Não precisa encostar tanto também, né? Pra mostrar bem, né? Isso aí são peças para pronta entrega Aí tem jogos de cozinha Tem panos de prato Capas de botijão de liquidificador Kit semaninha Tá tudo aí Que eu tenho de pronta entrega Porque Vira pra mim Tem novidades chegando aí E nos próximos vídeos Eu vou contar pra vocês Qual é a novidade Sobre essas pronta entrega aí Tá? Nos próximos vídeos Eu estou preparando aqui Aí eu falo pra vocês E tem outra novidade também Mas depois eu conto Isso não vale Deixar curioso Isso não vale Eu posso contar agora Mas tem a ver Com essas artes aqui, ó Dá uma olhada assim, ó Nas artes Logo, logo Eu vou falar pra vocês O que que é Ai, ai Ah, tem aquele ferro ali Que eu mostrei Tem no canal também, tá? Eu resolvi colocar aqui Porque eu achei ele Comitinho Pra ficar aqui Que parece de Daqueles ferros De antigo Parece ferro de verdade Mas não é não, gente Tá do lado de galinha É de papetagem mesmo, tá? Mas ele fica bem legal Que parece de verdade Tem no canal Já mostrei no canal Como faz também Tem almofada também? Tem almofada Foi? Ela fazendo aquela lá Que a senhora usa? Foi Não, não Foi essa aqui mesmo Que eu fiz, ó Foi essa aqui mesmo? Aham E agora eu estou fazendo Outras dessas Com as mesmas estampas Aham Que é um conjunto, né? É Tem que ter no mínimo seis Ou cinco Tem gente que encomenda quatro Ah, a Maggie saiu A Maggie estava ali na porta Lendo pra gente Não está entendendo E ela quer entrar Aí Ali eu coloquei a minha Nessa lateral Coloquei a minha tábua de passar Deixo ela aberta aqui Porque já me ajuda Pra apoiar alguma coisa Pra passar É É, mas só que eu acabo Não Usa aquele ferro lá De papetagem Que a senhora fez E aqui embaixo Olha Nesses armários Que eu fiz Eu coloco Coloco minhas papeladas Tudo ali É molde São riscos Pra pintura Tá tudo ali Por enquanto, tá? Porque tem muita coisa Pra eu arrumar, né? Mas devagarinho A gente vai Chega lá, né? É Aí devagarinho Vou arrumando Ajeitando do meu jeito Ainda tem que colocar Uma tomada aqui Olha O pedreiro deixou A fiação aqui Que é pra colocar Uma tomada Igual aquela lá Porque aí serve Pra eu poder colocar aqui Dependendo do que eu for usar Em cima da mesa aqui, né? Fica mais fácil É Agora tem tomada Essa aqui, né? Muito Aqui, olha Então é isso Acho que mostrei tudo Né? Tem mesa que não acaba mais aqui, né? Essa minha mesa grandona Que eu tô apaixonada por ela A mesa menorzinha Essa menorzinha Que eu tô pensando Até em tirar ela depois É? Uhum Deixou só aquela grande E aqui onde tá essa mesa Como ela é quadradona Eu tô querendo tirar E fazer uma extensão Daquele ali, olha Uhum Que aí Deixar em L, né? Encostam nessa Máquina aqui Uhum E fica na mesma direção Que aí, olha só Vai cortar um pedaço aqui, ó Vai ficar melhor Mais arrumadinho Não sei Vamos ver Mas isso é pra mais tarde E o lugar aqui tá bom, né? Tá bom pra eu trabalhar Tô trabalhando tranquila Saí lá de dentro do meu quarto Que tava uma zona Tava uma bagunça danada Lá no meu quarto Agora Vocês imaginam Isso tudo que tá aqui Dentro do meu quarto Ai E o meu quarto não é grande, né? Meu quarto Então Tava bagunçado mesmo E agora Essa mesa tava lá também É, acredite E as duas mesas, no caso É Isso mesmo É mesa Essa mesa grandona E essa aqui Estava dentro do meu quarto Além do meu guarda-roupa Além de uma cômoda grandona Da cama Da minha cama E ainda tava essa máquina também É, as outras também Que estavam em cima dessa aqui É, todas as outras máquinas Tavam no quarto E essa aqui Que ela abre Esse gabinete aqui Também tava Então Imagina E quem mexe com costura aí Com tecido Sabe que Não adianta A gente precisa de espaço Pra abrir tecido Que nem no meu caso Que é jogo de Cozinha Que é cortina Essas coisas grandes Toalha de mesa Então Preciso de espaço Pra abrir Pra poder cortar Pra fazer o risco Pra fazer a pintura Então Eu preciso de espaço Aí tem que ter uma mesa grande E no quarto Tava difícil Eu tava tendo que abrir Em cima da cama, né Porque a mesa Como era essa mesa grandona Eu tava deixando as máquinas Todas em cima da mesa Aí eu tava sem espaço Na mesa Aí agora sim Agora tá Tá tendo organização Pra poder trabalhar Não tá mostrando meu pé não, né Não E E E é assim Pra gente conseguir trabalhar bem Precisa ter organização Senão O trabalho não rende A criatividade Fica bloqueada Tudo isso E eu amo fazer arte É A senhora vive fazendo arte É Fabrício também, gente Vem fazendo arte As meninas também Ai, ai Então é isso Tá bom, né Fabrício Já me gravou Já mostrou Chega Eu vou te despedir Não quer falar mais nada, não? Não Me arrependi De tanto estar aparecendo Nojento Ai, gente Então É isso Fabrício Me deixa sem graça É a vingança Ai, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo inusitado Um beijinho Até o próximo vídeo Que não seja assim De surpresa Será? Será que não vai ser? É Será? Ah, não Pera Não falei Tchau, gente Tem que trabalhar Porque alguém tem que trabalhar Nessa casa Tchauzinho Porque eu trabalho fora dela, né Tchauzinho Tchauzinho